Obrigada. Então, gente, primeiro, o que é espadagão? Espadagão é espadão de espada. Uma faca. É uma espada. Uma espada grande. Espadagão. Uma espada grande. E ladravais? É ladrão. Ladrão. O ladrão feriu-se na grande espada. Tem alguém com áudio ligado. Eita, gente, quando eu estou explicando, não tem como. Esse monte de áudio ligado, porque não dá para explicar e ninguém entende nada. O ladravais feriu-se no espadagão. Ladravais é ladrão, só que no aumentativo. Espada é espada grande. E espadagão é espada grande. É a mesma coisa de uma espada grande. Então, ele colocou o ladrãozinho, certo? Se feriu com o espadinho. Ele botou espadinho porque ele não sabia que espadagão era o aumentativo de espada. Letra B. Para a pré-A, a existência de alguns substantivos no diminutivo não tem utilidade, certo? Ele falou que alguns são úteis, mas outros... Outros não. Então, décima questão, letra A. Outro não tem... Professora? Oi. Aproveitando que a gente começou a aula agora e a gente estava... Acho que foi adiantada. Você pode revisar rápido o que a gente fez para... O que a senhora colocou? Letra E, letra B, tia. Obrigada. Sim, pode o quê, Rian? É... Dá uma revisada rápida do que a gente respondeu, porque a senhora não estava gravando. Não, Rian. Baixa só a resposta. Já tem a oitava questão, as respostas. Precisa não. É só correção. O momento de correção é só ver as respostas e copiar. Não tem problema não. Se fosse explicação de assunto, eu teria que voltar. Mas como é só correção, precisa não. Então, finalizamos a atividade de aumentativo e diminutivo, de substantivo dos tipos, com a décima questão. Gente, vocês estão com o livro de gramática próximo? Sim. Não. Sim. Não. Não. Eu não estou. Está lá em casa. Pronto, sem problema, então. Eu vou passar uma atividade para casa. Vou passar do livro de gramática. E eu, deixa eu pegar aqui a atividade que eu vou passar para vocês. Para vocês para segunda-feira. Não, não. Está guardado ele. Estou não com ele. Ah, não tem problema não. Você é para cá. Eu vou ver o livro. Tanto que hoje é sexta, é por isso que eu trouxe ele, né? Fala no grupo. Fala. Para falar a verdade. Gente, para casa, da sessenta e um a sessenta e sete do livro de gramática. Vou colocar aqui. Para casa. Professora. Oi. A aula é de 11 e meia. Sim. Eu não vou terminar a aula agora, não. Estou só passando a atividade de casa. Professora, quem lembra para você dizer, ele deu o assunto tudo, explicou certinho, já acabou a atividade. Cuidado para ele continuar. Para casa. Da página sessenta e um a página sessenta e sete. Da página sessenta e um a página sessenta e sete. Deixa eu colocar aqui, do livro de gramática. Essa é que dia? A segunda-feira, viu? Professora. Oi. Não, pessoal, é até sessenta e três. O livro de gramática, não. Gramática, estou falando. Ah, peguei o livro errado, desculpa. É, porque eu acho que estava com o paradidático, o pequenininho. É o de gramática, é isso. Então, para casa. Vou colocar essa informação aqui e vou colocar no grupo. Mandando no grupo, viu, gente? Eu vou fazer a frequência, já que nós temos muitos alunos. Um dos problemas, professora, que tem na correção aí. Quando você vai fazer a correção de alguma atividade, quando você está gravando, fica passando o nome de gravação em cima de alguma questão. Às vezes não dá para ver qual é. Aí você avisa. Quando isso acontecer, pode me avisar que eu desço um pouquinho o quadro. E para mim aqui fica bom. Oi? Oi? Você tirou o print? Tirei, já mandei no grupo, viu? Já está no grupo e as páginas também para a atividade. Eu vou fazer a frequência. Não, vou fazer a frequência. Frequência, se der tempo, ainda vou iniciar um texto com vocês. Vamos esperar. Deixa eu abrir aqui o sistema. Fazer a frequência. Estou com essa foto no máximo. Oi, professora. Oi. Qual a diferença do livro de gramática para o livro de português? O livro de português é o livro didático, que é o que é para vocês usarem todos os dias, durante o ano. O livro de gramática, ele reúne algumas regras de português do sexto ano, que são os assuntos que você estudará ao longo do ano, como forma de revisão. Então, na verdade, não teria nem precisão eu usar esse livro de gramática, porque é para vocês usarem em casa. Tipo, ah, eu estou com dúvida, eu quero revisar o substantivo, vou estudar em casa. Então, o de gramática, ele é feito para vocês estudarem em casa. E o didático com o professor. Só que, como nós estamos tendo... É, tipo um dicionário para consulta mesmo. Como nós estamos tendo aula remota e aulas remotas, e eu estou percebendo a necessidade de revisar mais alguns conteúdos, aí eu vou responder algumas questões com vocês, e algumas atividades do livro de gramática. Entenderam? É bom que para a segunda, a gente só não toma os minutos de português, porque tem uma aula para português e uma aula para gramática, aí não toma um tempo de outra. É, mas também tanto faz, Riana. No fim, quando chegar o final do ano, de todo jeito, eu vou ter que terminar o livro de português e vou ter que também passar alguma coisa de gramática. Então, dá praticamente a mesma coisa. Gente, vou começar a frequência, viu? Ana Lívia. Presente, professora. Anderson. Presente. Emanuel. Presente. Emily. Presente, professora. Emily. Faltou, Emily. Emily. Emily, faltou. Everton. Presente, professora. Felipe. Presente. Gabriel. Presente. Gustavo. O professor, o Gustavo disse que a internet dele estava muito ruim, por isso que ele não entrou. Tá, tudo bem. Heloísse. Presente. Presente. Jonathan. Ele mandou presente pelo chat, professora. Júlia. Presente. É Júlia, menino. Júlia. É porque o meu áudio está largado, o meu áudio, aí estava tentando ligar e não consegui. Tá, tudo bem. Júlia, faltou. Faltou, porque o filho caiu da casa dela. O filho caiu. Então, Gustavo e Júlia, justificado. Júlia. Júlia. Faltou. Kauan. Kauan, faltou. Kevin. Kevin. Larissa. Letícia. Larissa e Letícia. Faltaram as duas. Uma disse presente, mas não sei o que foi, não. Quem está presente, é Larissa ou Letícia? Letícia. Letícia. A Letícia é Gabriela, está presente. Larissa, faltou. Marcela. Entra. Maria Fernanda. Presente. Maria Heloísa. Maria Heloísa, faltou. Maria Isabela. Maria Letícia. Presente. Miguel Marques. Presente. Michael Vitor. Michael Vitor. Natanael. Presente. Natanael, está presente? Não, faltou. Eu acho que... Natanael, faltou. Nivaldo. Nivaldo. Faltou. Nívia. Presente. Rian. Presente. Sara. Presente, tia. Talisson. Talisson, faltou. Nívia. Alisson, faltou. João Paulo. Presente, professora. Railani. Presente. Professora, não falta o nome do Tiago, não? Tiago, Tiago. Eu acho que acabei pulando. Tiago. Presente. Pronto. Então, gente, os faltantes de aula de língua portuguesa hoje são... Larissa. Nivaldo, o que aconteceu? Quem entrou agora na aula? Ô, tia. Oi. Ei, Nivaldo. O que deu, Nivaldo? Mas é a mesma coisa de matemática. Nivaldo não respondeu. Então, vou considerar que faltou. Emeldo, o que entrou agora na aula? O que entrou agora na aula só? Hein? Eu saí depois. Tinha o quê? Saído. Ele saiu. 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 Na aula de hoje são Emily, Júlio, Cauã, Larissa, Maria Luísa, Maria Isabela, Nathanael e Thalisson. Os outros foram justificados. Oi? Eu tive um tempo atrás que, professor, essa hora, tipo, é 11h26. É mais 11h12 horas. Ele pega o cachorro dele, leva para passear, para não ficar aperreada, para sair. Ah, entendi. Aí, acho que a gente foi e chegou agora. Tá. Tá bom. Viu, gente? Vou finalizar a aula de hoje. Atividade para casa já está no grupo. As páginas já estão no grupo. Então, façam. Bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.